Então, fala aí galerinha do PFXILE, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez a leitura mais parcamente resumida do esboço do lixo do patch notes, tá? É nada mais do que a gente já não tava esperando de ontem do vídeo do manifesto, tá? Então tem muitas coisas que eu já falei no manifesto e eu não vou repetir aqui, como por exemplo a questão das ascensões. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no vídeo passado ou até mesmo entrem lá no site do PFXILE, que eu vou deixar os links ali na descrição. Coloca ali no showmore pra você ver todos os links ali e você pode estar dando uma olhada. Cara, o patch notes dessa vez eu acho que ali veio manso de novo, eu acho que tem algumas informações que deveriam estar aqui, eu acho que não vai ter. Então pode ser que a gente tenha surpresas lá na frente. Espero que não tenha, mas pode ser que tenha algumas surpresas, tá? Muitas das coisas aí que eles lançaram no patch notes nada mais é do que eu já falei pra vocês aí nos vídeos passados, tá? Em breve também já vou estar lançando 5 starters ou mais, tá? Builds aí que vocês podem estar começando. Lembrando que não vai ter nenhuma build com skill nova, nenhuma build com ascensão nova, tá? Então eu só vou pegar coisas sólidas, coisas que eu vou utilizar e vou fazer lá na frente lá então. Então voltando aqui pro patch notes aqui então. Lá na página do PFXILE, vocês podem entrar lá e eles vão estar falando do patch notes. É isso daqui que a gente tava esperando, tá bom? Então ele fala da expansão do Echoes of the Atlas, tá? Que depois da morte do Elders, coisas novas saem daí, aí vem a Mavem pra comer um rango aí com nós, tá? E aí também tem as passivas das habilidades aí do Atlas que a gente vai ter que estar descobrindo. Isso daqui é a parte da expansão do PFXILE. E aí nós temos a liga, como a gente já tinha falado pra vocês, tá? Que vem aí uma nova liga com uma nova economia, tá? Que a gente vai poder começar a jogar e começar a brincar no PFXILE. A gente vai achar os altares aí, a gente vai matar os bichos, a gente vai ganhar tributo e vai poder comprar item. Liguinha linear bem tranquila, tá bom? A gente vai poder comprar aí runas, splinters que a gente vai poder estar usando junto com o Map Device pra ajudar a gente aí pra ficar mais forte, tá bom? A gente vai poder guardar alguns itens e alguns itens vão estar somente, vão ser exclusivos da liga ritual. Que a gente só vai poder comprar através do ritual, tá? E aí vai. Vai ter a liga standard, hardcore, solo self-found e as suas respectivas variantes, tá bom? Vão ter 40 novos challenges, sendo que 12 challenges a gente ganha um efeito de arma, 24 challenges a gente ganha o efeito de personagem. E primeira vez inédito, 36 challenges a gente vai ganhar um hideout. Lembrando que depois de uma semana, duas semanas, eles lançam no Reddit, tá? Não o PFXILE, mas a comunidade lança um guia de como que faz esse challenge e aí eu compartilho com vocês assim que eu conseguir, tá bom? Mudanças grandes, né? As grandes mudanças. Duas novas skills. Hydrosphere, tá? Que a gente vai ter que testar, que é aquela bolinha de gelo que vai pulando e vai batendo, tá? É bem interessante, tá bom? E uma nova suporte chamada Trinity que vai bufando os nossos elementos aí, que é bem interessante. 13 novos itens únicos que a gente vai descobrir. 15 novas Divinations cards que a gente vai descobrir. 11 novos mapas com boss novos, mecânicas novas e bichos novos que a gente vai ter que descobrir, tá? Heist e Harvest entrando aí no core do jogo, tá bom? Melhoria de alguma... Minor, né? Novos conteúdos, assim, menores, né? Mudar o efeito do Kinect Blast, trocar o ícone do Firestorm, tá? Pets eles têm, eles demoram um pouquinho pra te seguir, tá? Portais compatíveis com os portais que você usa, tá bom? E algumas melhorias aí em geral, tá? Essa questão aqui das texturas é legal porque dá uma melhoradinha, mas assim, vamos lá, tá bom? Heist, tá bom, gente? Assim, pra ser rápido, o que eles fizeram aqui com essa parada da Heist? Como a gente vai ter menos encontro com a Heist, a Heist agora não é mais 100%, Ele vai virar 5%, como todas as outras mecânicas, 100% de Breed, 5% de Legion, 5%, tá? 5%, tá? Então, eles buffaram tudo, tá? Então, você vai precisar de menos level pra usar os itens, os caras vão upar mais rápido, tudo assim tá mais rápido pra acompanhar a falta de encontro que a gente vai ter, tá bom? Os contratos e as quests aí vão dropando conforme a gente vai jogando, tá bom? Então, algumas, alguns NPCs tiveram lá aquele buff que eles tinham, né? Tipo, se eu vim der, ele tinha 20% de duplicar todos os itens, agora caiu pra 12, 14, tá? E algumas modificações, mas em geral a mecânica continua igual, tá bom? E a gente vai podendo tá andando aí em cima, tá bom? Harvest, tá? Harvest não veio nessa liga agora, mas vai ser introduzida agora na liga ritual com a expansão Echoes of the Atlas. A gente vai tá andando no mapa, a gente vai encontrar um portal, a gente vai entrar lá dentro, já vai ter uma fazenda pré-moldada, tá? Com algumas plantas já ali. Aí a gente vai matar os bichos, clicar lá, matar os bichos e a gente vai pegar os buffs que já estiverem ali. Aí a gente vai ter um Hortcraft que a gente vai poder guardar até 10 crafts que a gente vai poder colocar lá no nosso Hideout, caso a gente for querer craftar alguma coisa. Então, o que que acontece é assim, a gente vai andar, vai achar, vai pegar o craft, se eu quero usar e eu já uso ali na hora, se eu não quero usar e eu posso guardar no meu Hortcraft, que vai poder ser a, se você quiser, você pode acessar do seu Hideout, tá? O que é bem interessante. Isso daqui, gente, vai criar aqueles itens legais de novo, tá? Então, não teve nerf na questão dos crafts, mas sim encontro. Menos encontros e encontros com crafts aleatórios. A gente não vai poder ficar plantando crítico, 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 mas assim, vai ter lá a DD, remove, a DD, remove, e a gente vai fazendo as armas do jeito que a gente quer, tá bom? Balanceamento nos personagens, tá? Então, tipo assim, o Aegis, né, que é uma defesa, uma camada defensiva, tá? Recovery de crítico de flask também agora é mais rápido, tá bom? Farshot foi mudado, quando você estiver perto do bicho, menos dano, quando você estiver longe do bicho, mais dano. Então, esse perto ou longe é assim, perto é perto, longe vê a distância que você consegue chegar pra você aumentar o seu DPS, tá bom? Ter o Indie agora, em vez de dar 10%, dá 8%, beleza? Balanceamento em skills, tá? Eles colocaram uma nova tag chamada Orb. Tag é aquele negócio lá em cima, ataque, físico, spell, tá? E assim vai. Agora tem uma nova tag chamada Orb, tá? Então, como por exemplo, Orb of Storms, White Sphere, Winter Orb e Tresferas, eles vão ter a tag Orb, tá? E a Magma Orb trocaram o nome pra Rolling Magma, pra não confundir com Magma Orb, tá bom? Sobre a questão das skills específicas, tá gente? Vamos lá. Na minha opinião, em geral, pode ser que escape alguma coisa, tirando as qualidades alternativas que todas elas foram alteradas, as gemas em geral tomaram um buff, tá? Em geral, tomaram um buff. Se você tem alguma skill que você tenha curiosidade de querer saber, gente, é só você dar um Ctrl F, aí, né? Você dá um Ctrl F, tá? E aí você digita, por exemplo, Clarity. Ele vai mostrar se sofreu alguma alteração ou não. Então, por exemplo, a gente estava procurando Ciclone. Ciclone não teve alteração nenhuma, né? Só tem um tópico lá embaixo. Então, não sofreu nenhuma alteração, tanto na questão do seu DPS, quanto na questão da área, né? Então, tipo assim, é só você ir dando uma olhada, tá? Mas, em geral, a maior parte das skills tomaram um buff. Eu acho que os buffs mais significativos foram na questão das skills de conversão de caos, tá? Que, ao invés de converter 50%, agora converte 60, tá? Esse 60% é muito importante, tá, gente? Porque, tirando as skills de caos, nós vamos pegar uma skill elemental, tipo Frostblade, 60% do seu físico é convertido para cold. Esse outro 40% a gente pode pegar na árvore, a gente pode pegar numa Watcher's Eye, que dá de 20 a 40, a gente pode pegar numa luva, tá? Que poderia completar toda a conversão para um dano elemental específico, tá? Esse 60% também vai fazer com que o caos, a gente consiga converter 100% do nosso DPS para caos damage, o que fica bem interessante. Então, a gente não perde aqueles 10% que normalmente acaba sobrando. Porque você pega 50% e depois tem 40% de alguma fonte, né? Às vezes acaba perdendo 10% de DPS aí, o que, em geral, na maior parte das builds não ficam boas, tá? Mas muitas modificações foram feitas aí. Muitas skills receberam reformulação. E eu acho que o mais importante é que, assim, as skills normais receberam modificações boas, e as qualidades alternativas, principalmente das auras, receberam nerf, tá? Então, se você usa alguma aura, como, por exemplo, transcendente, armadura e outras coisas, é bom você ficar atento a essas modificações. Mas, em geral, eu acho que a maior parte das skills acabaram recebendo buffs, tá bom? Bem interessante aí. Balanceamento em Val Skill, tá? Mais para seguir a reformulação das skills que estão logo ali em cima, tá? Balista recebeu aí algumas modificações. Mais eficácia, agora você pega mais cedo, tá? Intensify e Pinch Point, tá? Tem que tomar cuidado, porque ele estava funcionando com Minion e agora não está funcionando mais, tá? Passive skill tree, então, por exemplo, o Impaler, tá? Agora não funciona mais com... Assim, não é que não funciona, ele tem um delay para funcionar com o Call of Steel, tá? Então, vocês vão ter que criar novos mecanismos para trabalhar com o Call of Steel, tá? Ash, Frost, Storm, agora eles têm uma redução de efeito aí, Respectivo ao seu elemento, tá? E eles colocaram Swift and Stick Carrying Cluster, tá? Para ter aí alguma interação com a questão das skills de Steel, beleza? As ascensões, gente, eu não vou ler porque é o seguinte, tá? A gente já falou disso daí no vídeo passado, lá das modificações que eles receberam. Então, se você pretende começar com alguma skill, com alguma ascensão dessa daqui, tá? Dá uma olhada no vídeo passado e dá uma procurada aqui, tá? Mas eu acho que, em geral, a maior parte desses skills sobreviveram, então, muito sossegada, tá bom? Balanceamento de itens aí, tá? Então, agora eles têm alguns balanceamentos, mapas dropados por mecânicas secundárias, que são respectivos ao seu atlas, altar, tá? Isso aqui também está bem sossegadinho, tá? Cluster, cluster perigosíssimo, principalmente para quem joga com aura ou usava muitas clusters, tá? Todas as clusters receberam nerf, tá? Então, tipo assim, elas estão com metade do seu desempenho. Então, se você está pretendendo fazer alguma coisa agora, você vai ter que fazer os cálculos para ver como que você vai conseguir atingir o número que você previamente conseguia, que eu acho que não vai dar mais, mas o PFXL tem essa capacidade aí de impressionar. Réplica da Nebulis recebeu nerf, Alberon agora aumentaram a força dela, tá? Então, se você quiser pegar os atributos, não é mais 50, mas sim 80, tá? Então, nerfzinho aí. Martin Disintegrator, tá? Receberam modificações na forma como que ele usa, como que é usado ele, tá? Algumas modificações no Jack, tá? No Lord of the Steel, no Sumo Esqueletos agora que dá um pouco mais de dano, tá? Entre outras coisas, beleza? Monster Change aqui também, né? Teve algumas coisas aqui relacionadas a Monster Change, principalmente aqui em Dure and Cry, né? Para o Oak não ficar recuperando toda a vida dele, beleza? Tá? Agora aqui o Atlas está bem mais fácil. Sempre quando você tiver dúvidas, é só você conversar com o Kirak. E o Kirak vai falando para você para onde que você tem que ir, tá? Específico de mods, tá bom? Então, por exemplo, não tem Nemesis. A única coisa que a gente procura no Map Device é se tem Nemesis. Se não tem Nemesis na liga, não adianta usar... Não adianta usar Ancient Orb em belt único, porque não tem Nemesis, tá? Então, não vai virar Red Hunter. Não adianta tentar chancear Leather Belt, porque não tem Nemesis na zona. O resto é resto, tá? Então, sem Nemesis, Ancient Orb cai, preço... Cai tudo preço ali para baixo, beleza? Melhorias na interface, algumas quests, PVP e muitos bugs consertados, tá? Vamos falar aqui, então, rapidinho, já que o Patch Notes aí... O pessoal está perguntando muito sobre a questão do Necromancer. E eu vou deixar esse pedaço do vídeo só para falar do nerf da Necromancer, tá? Vamos falar em relação a Golem e Espectro, em específico, tá? E aí, se você quiser já parar o vídeo aqui, agora não só vamos falar de Necromancer, tá? Bora lá. Gente, Necromancer, ela não é só Golem e Espectro, tá? O Aura Monster, que era aquele Golem Monster que a gente fazia através de Aura, né? Que é uma das builds que eu joguei muito tempo agora na Liga Reich, provavelmente vai sofrer muitas alterações. Eu acredito que a funcionalidade dela vai cair bastante, porque se nerfa as Auras, a gente não vai conseguir dar Aura o suficiente para os nossos Golems ficarem vivos da DPS. Apesar que dá para contornar isso daí, mas a gente vai precisar de mais level e mais investimento em equipamento, tá bom? Espectro, tá? Teve um nerf na gema Espectro em si, que caiu de level 76 para level 72, no level 20, né? Monstros agora tem level 72, o que vai causar um transtorno na questão da sobrevivência. Mas como a gente estava falando do manifesto, ou você tem vida, ou você tem dano, ou você tem sobrevivência. Você não pode ter os três, tá? Então, se você quiser que seu Espectro tenha muito dano, eventualmente ele pode vir a morrer. Então, você vai ter que posicionar ele, você vai ter que dar Bonnie Armor, você vai ter que dar Regen, tá? Sei lá, uma Vitality, uma Discipline, Val Discipline, tá? Então, o que eles querem fazer com a questão da Necromancer é que faça com que o jogo fique mais dinâmico e você tenha que apertar mais botão e se posicionar mais e investir melhor na sobrevivência da Necromancer, tá? Então, naquele negócio a gente pega só DPS, 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 vida para o nosso personagem. Agora você vai ter que pegar Lich para o seu bicho, você vai ter que pegar Resistência Elemental para o seu Espectro e assim as coisas vão andando, tá? Então, alguns Espectros, como por exemplo, Syndicate Operative, Kai, Slaver Drive fica um pouco mais fraco, Redemption Center fica um pouco mais fraco, mas novos Espectros vão surgir, tá? Eu não acho que o Espectro morre, principalmente porque vai surgir 11 novos mapas, vai ter bicho de ritual. Eu acho que isso daí vai fazer com que a Necromancer vai sobreviver. Então, não sabemos, tá? O futuro do Espectro. Mas, gente, Sumo Red Spirit está vivo, Esqueleton Archer está vivo, Zumbi está vivo, tá? Aracali está vivo, a Necro está ali ainda, tá? A única coisa que vai ter que ver agora é a questão do Espectro. Mas, assim, conforme a liga for passando, novos Espectros surgem, novas variantes surgem, novos itens surgem, Harvest está aí para a gente pegar aqueles itens mais 1 para o Minion G, mais 1 para o Spell Damage, increases Minion Damage, increases Attack Speed para Minion e assim vai, tá? Então, tem muita coisa interessante. Então, gente, o Espectro é uma incógnita. Eu, particularmente, acredito que ela não morre, tá? É só esperar um pouquinho até as pessoas começarem a jogar e começarem a ver essas modificações do Espectro, tá? Carry on Golem, tanto na versão de Elementalista quanto na versão de Necromancer. Eu acho que a versão de Necromancer, como eu já vi falar, vai ter que sofrer algumas alterações na questão da aura, mas eu acho que na questão da Elementalista ela vai continuar ainda muito boa, mesmo com o nerf da Rottencloss e mesmo com o nerf na gema de 20% de DPS, tá? Gente, presta atenção em algumas coisas, assim, vocês vão discordar, muita gente vai discordar de mim, mas, cara, uma build que tem, vou falar baixo, bem baixo, 10 milhões de DPS. Ela tem muito mais, 10 milhões. Se ela recebeu um nerf de 50%, 20% na gema, mais 30% em Cluster e Ascensão e Árvore, tá? Ela continua dando 5 milhões de DPS, que, na minha opinião, é muito, muito DPS, tá? Qualquer build, na minha opinião, que tenha mais que 3 milhões de DPS, pra mim, já é OP, tá? Mas isso daqui é o meu padrão de DPS, padrão 0 DPS, ZDPS, tá? Então, Caron Golem vai continuar boa, tá? É tanto na versão, pelo menos na versão de Elementalista, na versão de Necro, eu acho que é uma incógnita por causa da Cluster, como eu disse previamente, tá? Então, como eu falei no vídeo passado pra vocês, gente, o que vocês precisam fazer agora é procurar soluções, tá? O nerf tá aí, gente, tá? Não vai ter como trocar. Pode mimimi, pode chorar, pode, né? Véi, tá? O nerf tá aí. Agora, como que você vai solucionar esses problemas? Se você vai sair de uma build agora de 10 exaustes pra uma build de 40, 50, 60 exaustes, não sei. Você vai ter que começar a investir e começar a tapar esses buracos que foram abertos, tá? Então, esquece que você vai pegar uma varinha na Ilha da Maré e vai bater 50 milhões de DPS. Agora, você vai precisar de duas varinhas pra bater 50 milhões de DPS. Sem contar que vai surgir coisas novas aí conforme a liga for andando, tá? Em geral, todas as habilidades passaram pelo patch notes. Em geral, tá? Essence Drain passou, Toxic Rain passou, Cauchy Arrow passou, Ciclone passou, Blade Fall, Blade Blast passou, Poison passou, Castion Crítico passou, tudo, tudo. Tudo que tava funcionando na liga passada, aparentemente, ainda vai continuar funcionando. Tirando ali um pouco dos Auro Stacker que tá uma incógnita, tirando a questão de builds que necessitavam de cluster, tá? Mas eu acredito que 90% das builds que funcionaram na liga passada, por esse patch notes e pela análise que a gente fez hoje em live, passaram no teste, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma build, vocês deixam num comentário aí, tipo assim, Abatrox, você acha que essa build ainda funciona? E eu vou dar o meu comentário em relação a isso daí, tá? Mas assim, pode haver erro, eu posso estar errado, tipo assim, Abatrox, você acha que Elementalista Arc tá funcionando? Eu posso falar não e, de repente, ela tá funcionando? Ao contrário, pode acontecer a mesma coisa, tá? Tal build tá funcionando? Tá, e ela tá ruim, tá? Então, eu vou usar, tipo assim, o que eu faria e eu vou compartilhar esse conhecimento aí com vocês. Lembrando que sexta-feira sai o filtro, tá? Um pouco antes da liga começar, você já pode atualizar o seu filtro. Pra quem joga no cliente do PerfectXire, sexta-feira de manhã já sai o torrent, senão você já pode deixar baixado. Pra galera da Steam, é duas horas, uma e meia mais ou menos, sai. Pra galera da Epic, eu não sei porque eu não tenho cliente da Epic, tá? Mas, fica então aí. Patch Notes eu achei estranho, eu achei muito leve. Talvez tenha faltou informação, mas tomara que não tenha faltado nada. Então, essa é a leitura mal e porcamente resumida do Patch Notes, tá? E, então, Builds Nova, gente, vocês tomem cuidado. Builds Nova é entrar em territórios desconhecidos. Dead Eye tá bom? Cara, parece que tá bom, mano, mas assim, vai ter que testar. O que você achou da modificação da Elementalista? Parece que tá legal, mas tem que testar, cara. Vamos ter que testar. O que você acha do Inquisitor? Battle Mage? Não sei, cara. A gente tem que testar isso daí, né? Então, eu não vou arriscar nada novo. Eu vou mesmo com as skills que a gente já conhece. Beleza? Então, galerinha do PerfectXire, muito obrigado pela presença de todo mundo aí e até a próxima, gente. Falou! Tchau, tchau.